Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, a você inscrito do canal Geografia 2.0, Guerreiros e Guerreiras Caveira. E aí, galera, tudo certinho? Estamos iniciando mais uma etapa, mais uma preparação para o concurso da Polícia Militar do Estado do Alagoas. E você já deve estar se perguntando aí, né? Professor, quando é que sai o edital? Professor, o edital sai quando? Será que é final do ano? Será que é no início do ano que vem? Bom, não sou governador, mas pelos rumores que existem por aí, esse edital que era para ter saído agora recentemente, ou vai sair no final do ano, ou vai sair no início do ano, não importa. Vamos estudar, vamos iniciar a nossa preparação para esse certame. Não tem para onde correr, não, meu amigo. Já era, acabou a época de você ficar aí, ah, eu vou esperar mais algum rumor, eu vou esperar ver se sai alguma coisa, eu vou esperar ver se alguém fala alguma coisa relacionada ao concurso, já era. O sistema de ficar aí amingo, a deriva, acabou. Agora é estudar. É meter a cara nos livros, meu amigo, e comer o material didático, os e-books, e acabou. Esse negócio tem apostilazinha, cuidado com essas apostilas que vocês estão estudando aí, e tem um pai ó de nega ali que chega para mim e diz assim, Professor, essa apostila aqui que eu comprei aqui, não sei o que, galera, cuidado, tá bom? Tem muita gente estudando por apostila errada aí, viu? E olha só, vamos lá, vamos tratar alguns assuntos relacionados ao nosso conteúdo, tipicamente de geografia. Eu coloquei aqui, ó, as quatro áreas de conhecimento que você vai ter que ter em mente na hora da tua prova. A nossa última banca, ela foi a banca Sebrasp, né, a CESP-UNB. Não se sabe ainda qual vai ser a próxima banca, mas a regra é regra. Como diz, né, a regra é clara, tem que estudar pelo último edital, tem que estudar pela última banca, vai que sai a Sebrasp de novo e aí você está estudando aí pela IBFC. Não dá, apesar de que são mundos completamente diferentes. Quando você vai estudar para concurso público, meu querido e minha querida, muito cuidado naquilo que você faz na hora de estudar, tá certo? Estudar para a OCP é uma coisa, estudar para a IBFC é outra coisa, estudar para a IDECAM é completamente diferente, estudar para a CESP-UNB, para FCC, FGV, são mundos completamente diferentes. E não venha me dizer que se você pegar uma apostila ou um material de geografia que você estudou de geografia do Brasil para a FCC e você quiser aplicar na CESP, você vai rodar. Se você quiser pegar o material em que você utilizou para a Polícia Militar do Ceará de atualidades e você quiser estudar pelo mesmo material para a PM Alagoas, tendo como banca a CESP, você vai rodar também. Sabe por quê? O professor, ele tem que ter uma mentalidade completamente diferente, principalmente aqueles que trabalham compromissados com o seu aluno. O que é que eu estou querendo dizer para você? É que, vamos dar um exemplo aqui, tá? Vamos pegar relacionado ao Brasil, geografia do Brasil, Vamos pegar aqui o conteúdo de população. Vamos pegar aqui o conteúdo de população. Professor, me diga uma coisa. Opa! População brasileira. Não é simplesmente isso. População brasileira. Beleza. Vamos colocar dois mundos aqui. Vamos colocar a OCP. A OCP. E vamos colocar aqui CESP, a Sebrasp, tá certo? Dois conteúdos. Duas bancas completamente diferentes. Tem gente que gosta da OCP. Eu, particularmente, gosto da OCP. Tenho nada contra a OCP. A OCP é uma banca em que tem acertado aí determinados pontos. Só que a CESP, bicho, é um cara traiçoeira. É uma banca traiçoeira. Se você for estudar a população brasileira para a OCP, você tem que estudar, se liga aí, na OCP, dependendo do nível de escolaridade, se você for fazer para cargo nível médio, você tem uma configuração de prova. Prova que apresenta dados estatísticos de forma reduzida. Na CESP, o bicho pega. Se for questões de múltipla escolha, você tem análise de gráfico e de dados estatísticos. Aqui você não tem. Logo, a população brasileira vai ter que ser estudada de forma completamente diferente. Aqui você vai ter que estudar as características gerais. Gerais. Beleza? Relacionada a CESP, você vai ter que estudar tanto as características gerais, só que aplicada a dados estatísticos. Dados estatísticos, gráfico em pizza, pirâmide etária, tabelas, características gerais da população brasileira de maneira histórica, 1960, 70, 80. Aqui você pega quantitativo populacional, aqui você pega número populacional por regiões, aqui você pega características gerais de bases étnicas. Aqui você pega tudo isso, mais conteúdos aplicados às especificidades. Sabe por quê? A banca OCP, estou dando um exemplo, a banca OCP vai colocar aí, vamos jogar aí quatro alternativas, tá? A, B, C e D. Ela vai pegar uma alternativa errada e vai jogar para você, vai estar na sua cara. Quem domina o assunto vai conseguir pegar o conteúdo tranquilo e vai acertar a questão. No caso da CESP, o que é que ela vai fazer? Ela vai mudar um nome. Ela vai pegar uma única palavra que vai deixar tudo aquilo ali incorreto. E você acha que está correto, vai lá, marca, errou a questão. Sabe o que eu quero mostrar para você? Deixa eu mostrar para você uma questão aqui da CESP, só para você entender bem. Dá uma olhadinha aí. Você está vendo aqui, você está vendo aqui muito bem o que eu quero que você observe de maneira geral. Dá uma olhadinha nisso daqui. O que é isso daqui? Isso daqui é uma tabela que foi um print retirado. Esse print retirado aqui foi do quantitativo populacional. E aí a banca fez o quê? A tabela, olha só, precedente, mostra dados do censo demográfico de alguns anos no Brasil e a projeção de 2019 a 2047. De acordo com o IBGE, considerando essas informações e os dados apresentados na tabela, o Brasil é um país pouco povoado, o que pode ser constatado ao se dividir a população pela área do território. Agora, se você não sabe o que é um país populoso e um país povoado, muito menos você vai saber o que é densidade demográfica ou a divisão feita pela área. Então, a CESP vai trabalhar dessa forma. A OCP vai pegar o que o Brasil é um país populoso ou povoado. Agora, na CESP, por que o Brasil é um país populoso e povoado? Deu para entender? Existem dados estatísticos contundentes que terão de ser analisados de maneiras diferenciadas. E aí você vem me dizer o seguinte. Ah, professor, eu tenho uma apostila aqui que eu estou estudando, que eu fiz um concurso, no caso de atualidades, população brasileira, para determinado concurso, e eu vou estudar para o mesmo. Cara, você pode até estudar, pode até dar certo, mas você vai ter uma limitação de conteúdos. Sabe por quê? Porque as apostilas que devem ser feitas em cima da CESP, ela tem que ser contundente, ela tem que trabalhar em cima do que a banca pode cobrar. Isso daí é grifando pontos, apontando determinadas características específicas do edital, pegando esse assunto aqui, destrinchando passo a passo. No meu material, eu tenho todas as aulas de Geografia do Brasil dividido por mais 10 tópicos. Por exemplo, quando a gente fala aqui de Geografia do Brasil, população, pirâmide etária, tem que estudar a pirâmide etária, tem que estudar características gerais da população brasileira relacionada à sua etnia, qualidade de vida, indicadores sociais, população urbana, população rural, predominância populacional por regiões, problemas sociais na região sudeste, na região nordeste, vazios demográficos, terras ociosas, distribuição desigual da população por áreas definidas. dá uma olhada nos conteúdos que nós temos aqui relacionados apenas à população brasileira. Professor, me diga uma coisa, só de população só tem isso? Imagina na questão relacionada à Geografia do Alagoas. Vamos lá? Vamos pegar isso daqui? Só pra você ter um norte relacionado ao nosso conteúdo. Ei, professor, aquela questão vai resolver, não? Vamos resolver agora? Vamos pegar ela aqui comigo? Olha só. Deixa eu colocar aqui pra você. Pronto. Tá aí, ó. Considerando as informações e os dados apresentados na tabela, o Brasil é um país pouco povoado, o que pode ser constatado ao se dividir a população na área pro território brasileiro. Alternativa corretíssima. Ele é pouco povoado, mas ele é populoso. Por que ele é populoso? Porque ele apresenta a sexta maior população do mundo, ficando atrás do Paquistão. O Paquistão, galera, que é, hoje, a quinta maior nação do mundo em quantitativo populacional, ultrapassou o Brasil. Antes, nós fazíamos assim, ah, o Brasil é o quinto maior país do mundo e é também o quinto maior em população. Agora não. É o quinto maior país do mundo e o sexto em população por causa do Paquistão. O Brasil, hoje, apresenta o quantitativo um pouco mais de 210 milhões de habitantes. E quando ele fala que o Brasil é pouco povoado, o que é que ele tá querendo dizer com isso? Vem aqui comigo aqui na tela pra eu mostrar pra você. Deixa eu voltar aqui, só pra mostrar uma coisinha a você. Isso aqui foi da nossa aula, a nossa aula da plataforma, que eu tava mostrando pra os meus alunos. Pronto. Dá uma olhadinha aqui. Observa a região norte, que você vai ver o número de habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil apresenta uma população predominante na região litorânea. Olha, mais de 50% da população está inserida no litoral. Isso faz com que a população, ela venha a ser predominantemente litorânea. E a população brasileira, ela venha a se distribuir de forma irregular. Ou seja, ela está inserida necessariamente devido aos fatores históricos no litoral brasileiro. Então, o Brasil apresenta terras ociosas nas duas principais áreas de extração no território. Primeiro lugar, a região centro-oeste, que é a área com menor quantitativo populacional. E a região norte, que é a segunda área com menor quantitativo populacional. Apesar de ser a maior região do território, isso se dá devido à questão da floresta amazônica. Agora, vem pra cá comigo aqui. Olha só. Vamos pegar o seguinte aqui. Geografia Geografia de Alagoas. Professor, o que estudar relacionado à Geografia de Alagoas? Bom, lá no nosso edital só tem isso. Geografia de Alagoas. Não tem mais nada. Aí, o que é que o professor tem que fazer com o seu aluno? Ele tem que destrinchar o assunto. Ele tem que dar um norte para o seu aluno. Você que é professor que está assistindo esse nosso conteúdo, esse nosso vídeo, divida para os seus alunos, mesmo que você não venha ser professor de Geografia, mas que você seja aqueles coaches, aqueles mentores, que hoje a onda de mentoria está foda. Hoje, mentoria, meu amigo. O cara quer ganhar dinheiro, ele vai ser mentor. Ele quer ganhar dinheiro, ele vai ser coach. Sabe qual é o maior mentor da sua vida, meu filho? É você mesmo. Quem acredita em Deus? Primeiramente Deus. Mas é você mesmo. É o seu despertador. O seu coach é o seu celular. Sabe como? Um celular de 5 horas da manhã para estudar. Desliga essa merda desse celular e vai estudar para você meter a cara no livro, meter a cara no livro didático, meter a cara no exercício e estudar. não está ninguém ligando para você para estar não, vou estudar. Ah, vai estudar, menino. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai estudar, cara. Negócio de... E é o seguinte, ó. Geografia, nada contra. Até porque todo mundo tem a sua... tem a sua... a sua forma de ganhar pão. Está certo? Então, olha só. Vem para cá. Geografia da Lagoas. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 pilares na geografia que você tem que estudar quando você vai fazer a relação de algum conteúdo específico. Primeiro, localização geográfica. Está aqui, ó. Localização geográfica. O que estudar, professor? Vamos falar sobre isso daqui. Localização geográfica, aspectos, aspectos físicos, aspectos físicos, aspectos, aspectos sociais e, principalmente, aspectos econômicos. Olha só. Se você for para a tua prova sabendo pelo menos 50% de cada um desses itens aqui, meu filho, você consegue desenvolver qualquer questãozinha relacionada ao Estado da Lagoas. Agora, calma. Não é assim, não. Não é você estudar isso daqui e, ah, eu faço qualquer coisa. Nananina, não. Em cima da banca que você vai prestar concurso. Ah, professor, mas eu não sei qual é a banca. E agora? Como eu falei lá no início do vídeo. Regra é regra. Tem que ir pela banca Sebrasp. Ah, e se sair a OCP? Vou começar tudo de novo? Você tem sorte de você ter tido a banca Sebrasp como última banca. Sabe por quê? Porque quem estuda para a banca Sebrasp, meu filho, estuda de forma minuciosa, estuda de forma totalmente diferenciada. E eu digo uma coisa a você, viu? Relacionado ao conteúdo, está preparada para qualquer uma outra. Eu digo isso a você com fé e com clareza. Sabe por quê? Porque, claro que você vai ter que adaptar os seus estudos à tua banca. É porque a banca Sebrasp, você tem que ir no detalhe. E quando você estuda o detalhe, você termina estudando tudo e mais um pouco. E aí, quando você vai para uma banca que pede só o pouco, aí você sabe tudo. Deu para entender? É como se você corresse, você fosse correr uma maratona e aí você tivesse que correr 15 quilômetros e você treina 50 por dia. É um exemplo, tá? E aí você treina, vamos colocar por mês, né? Você corre 50 quilômetros por mês e aí você vai correr uma maratona daqui a 20 dias de 10 quilômetros. Você vai correr de costa. Você vai correr de costa. Então, é o que eu estou dizendo a você. CESP para as demais é fichinha, tá bom? Então, o que estudar relacionado à localização geográfica? Olha só. Eu vou colocar aqui, ó. Limites territoriais do Estado. Professor, como assim limites territoriais do Estado? Limites territoriais, divisas. Quais são os Estados que Alagoas faz divisa? Quais são os municípios de pontos extremos que o Estado Alagoas faz com os demais ao redor? Tanto em Norte e a Sul, como Leste e a Oeste. Ah, professor, mas ao Leste é um Oceano Atlântico. Então, você não coloca, né, meu filho? Se no Oceano Atlântico não tem município, você não coloca município no Oceano Atlântico. Não é verdade? Então, outra coisa interessante é que Meso e Microrregiões. Ei, tá em alta, viu? Estude Meso e Microrregiões. Aí vai ter fulano aí no comentário que vai dizer aqui embaixo. Ah, mas em 2017 trocaram Meso e Microrregiões por Regiões Imediatas e Intermediárias. Estude os dois, querido. Então, eu tô colocando aqui, ó. Meso e Microrregiões, Regiões Imediatas e Intermediárias de Alagoas. Beleza? Pelo de bola. E os aspectos físicos? O que é que eu vou estudar? Um, dois, três, quatro, cinco. Oxe, professor, cinco? Vamos ver por quê? No último concurso, caiu isso daí. O que é que você vai estudar? Relevo. Isso aqui tá relacionado ao meio ambiente. Relevo. Clima. Hidrografia. Hidrografia. E vegetação. Ah, professor. Isso aí é um bicho papão. Pense como eu odeio esse conteúdo. Não é só você não, viu? É você, mas a maior de gente que odeia esse assunto aqui. Agora, relacionado ao que se passou no último certame, o que é que você vai agregar aqui? Áreas. Áreas. De reservas. Olha só. Reservas ambientais. Aê, professor. No caso aqui, são as reservas ambientais que sofrem com os diversos impactos ambientais. Então, tá aí, ó. Exatamente isso. Relevo, clima, hidrografia, vegetação e áreas de reservas ambientais. Isso daqui está relacionado ao que nós chamamos de meio ambiente. Muito bem. Saiu aí? Saiu. Então, ó. Meio ambiente. Só que você tem algumas questões de prova. Só que. Só que você tem já algumas questões que você tem que estar observando o tempo todo. Tudo bem? Estou olhando para baixo aqui por causa da formação aqui. Do retorno. Então, ó. Relacionado aos aspectos sociais. O que é que eu tenho nos aspectos sociais? Eu tenho população. Eu vou colocando aqui, ó. Eu tenho população. população geral, certo? População geral. Características gerais da população. Características gerais da população. e os problemas sociais. Problemas sociais. Problemas sociais. E aí entra, sabe o que aqui? O que nós chamamos de IDH. Índice de Desenvolvimento Humano e o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Beleza? E aí? Beleza ou não? Tá aqui. Aspectos sociais. Ah, professor. Entra cultura também? Agrega cultura aí. Religião, cultura, sincretismo e tudo mais. Tá bom? Agora, isso aqui. Relacionado à economia. Cara, economia cai a rodo em prova. E um dos pontos que eu sempre bato com os meus alunos é esse aqui, ó. Setores. Setores da economia. E aí, professor? Setores da economia caem? E como? Sabe por quê? Porque nos setores de economia, nós vamos ter o setor primário, nós vamos ter o setor secundário e nós vamos ter o setor terciário. Eita, professor! O que é cada um deles aí? Setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo do Alagoas, que isso tem que ser estudado de uma forma bem direta. Setor secundário, panorama industrial da região, tem que ser estudado de forma direta. E o setor terciário, comércio e prestação de serviço do Estado da Alagoas. Não tem pra onde correr. Lembrando que os três, eles são interdependentes. Como eles são interdependentes, eles necessitam de um ou outro para produzir e para, cada vez mais, gerar renda e gerar lucro. Tá bom? Então, relacionado ao Estado da Alagoas, está aqui a receita do bolo para você poder estudar de forma direta. Isso daqui é a principal dúvida, que muitos, são as principais dúvidas que muitos alunos terminam por me perguntar aí. Todo dia eu recebo ligação, recebo dos meus alunos, professor, o que estudar? Professor, o que desenvolver? E só passando aqui, tá? De relance, nós estamos com a plataforma nova da PM Alagoas para você que quer estudar comigo, relacionado a esse assunto, aqui embaixo na descrição nós temos o link que leva você diretamente para a plataforma para que você venha adquirir o nosso conteúdo. Geografia Geral Brasil, Alagoas e Atualidades, tudo isso, tudo isso de maneira ilimitada. Você vai estudar de maneira ilimitada até um mês depois da prova para você fazer as suas análises por R$ 49,90 dividido em até nove vezes no cartão, tá? Então, tá aqui, Geografia da Alagoas. Vamos resolver mais uma questão? Vamos lá? Vamos pegar aqui, deixa eu gerar aqui para a gente poder continuar, tá aí o nosso conteúdozinho. Ainda sobre o mesmo conteúdo, ainda sobre a mesma figura, nós temos aí a tabela precedente mostra dados estatísticos de alguns anos, de 47, de acordo com o Instituto Brasil, Geografia e Estatística. Considere essas informações e os dados apresentados na tabela. O Brasil é um país que apresenta uma população absoluta elevada. E aí, certo ou errado? O Brasil é um país que apresenta uma população absoluta, foi o que a Banca Sebrasp perguntou para você. E aí, o Brasil apresenta uma população absoluta, sim ou não? Claro que apresenta, meu filho, olha aqui, população absoluta, tá aí, deixa eu ver se eu consigo, cadê? Pra cá, considerando essas informações, o Brasil é um país que apresenta uma população absoluta elevada, certo? O que é a população absoluta? É a população total, população relativa, número de habitantes por quilômetro quadrado, população absoluta, 210 milhões de habitantes, como nós acabamos de ver aqui na nossa tabela, como nós acabamos de ver aí no nosso quadrinho dado pela CESP, pela Sebrasp. Por quê? A população absoluta e a população relativa são dois assuntos bem corriqueiros em prova. Lembrando que a população brasileira é uma população irregular, população irregular que apresenta características específicas de localização geográfica. a sua população está inserida predominantemente no litoral. É algo que você deve perceber muito bem, tá certo? Professor, e relacionado a atualidades, o que é que eu devo estudar? Ebrisson, você nem falou de geografia geral? Bom, panorama geral do território, naquela questão relacionada a... Nós temos a geopolítica do mundo atual, globalização apenas, isso é muito bom aqui em geografia geral, nós temos pelo menos uma questão em prova disso daí, pode ter certeza. E atualidades? Ecologia, economia, segurança, sustentabilidade. Cara, é o seguinte, a manha de sustentabilidade é você estudar tudo pelo menos de 5 anos pra cá. Aí, ninguém vai dizer assim, ah, mas tem que estudar não sei o que, olha, eu não vou agradar todo mundo, eu não tenho que agradar todo mundo, se a minha aula não é um tipo de aula que agrada você, então, meu filho, é infelizmente aquela coisa, né, perna pra quem te quero. O que eu quero dizer a você é que vá pelo professor, vá por mim, vá pelos seus professores. Se o professor, ele chega pra você e lhe apresenta conteúdos de meio ambiente atuais e características que levaram aquele conteúdo, estude. Sabe por quê? Porque para que o professor, ele venha ministrar aulas para a Polícia Militar do Estado da Lagoas em cima da Banca Sebrasp, ele tem que sentar na cadeira pra fazer análise da banca pelo menos de 10 a 20 anos pra cá, eu digo de 10 anos pra cá, né, 15 anos. É isso que nós fazemos pra saber o estilo da banca e o que ela vem pedindo pra que você não venha estar estudando conteúdo nem de mais nem de menos, conteúdo ali, ó, na medida. Então, vamos pegar um assunto aqui que cai muito em prova, meio ambiente. Vamos pegar aqui, tá? Meio, meio ambiente. Meio ambiente por quê, professor? Porque tá em alta. Ah, professor, você não vai falar de Covid, não? Não, não. Aí tá aqui, ó, meio ambiente. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Tá saindo aí? Tá. Primeira coisa que eu tenho que observar, barragens. Isso daqui preocupa demais. Barragens. Mariana e Brumadinho. depois, óleo. Óleo no Nordeste. Vazamento de óleo no Nordeste. Tá em ordem, professor? Não. Tô colocando aqui avulso pra que você venha estudar e prestar atenção nesses assuntos. Queimadas. Queimadas. As queimadas. Tanto Pantanal quanto também no Cerrado. E depois, agrotóxicos. Galera, isso daqui é o que cai em meio ambiente relacionado a conteúdos de atualidades. Pode ter certeza. Quando você for estudar, não esqueça de estudar Mariana e Brumadinho, vazamento de óleo no Nordeste brasileiro, as queimadas, Cerrado e Pantanal. Pode estudar também desmatamento com o arco do desmatamento pelo avanço do cultivo da soja e da pecuária bovina. e os agrotóxicos principalmente na região sul e na região centro-oeste do país. Isso daqui, meu amigo, é uma arte. Estudar é uma arte. Não tem pra onde correr. Se você quiser estudar de qualquer maneira, cara, vai pro Wikipedia, que eu não aconselho ninguém aí pra aquela merda. Vai pra Brasil Escola, Cola da Web ou qualquer outro local. Mas, o que eu aconselho você? Estude por materiais que você confia. Se você não confia nesses materiais que estão por aí, tente fazer uma pesquisa minuciosa, passo a passo de cada um, porque isso pode trazer a tua reprovação. Então, estudar com conteúdo de qualidade, estudar com conteúdo comprometido é a chave da tua aprovação. Tá, pessoal? Galera, esse é o nosso primeiro encontro de muitos dos vídeos que iremos fazer aqui para a Polícia Militar do Estado do Alagoas. Coloca aqui nos comentários o próximo conteúdo que você quer ver que nós iremos tratar aqui no canal Geografia 2.0. E outra coisa, galera, não esquece, tá? Inscreva-se no canal, ativa o sininho, deixa aquele gostei que ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube e nos vemos no nosso próximo encontro. E, como de costume, um grande abraço para você, entre em contato se você quiser adquirir o nosso material que estaremos à disposição. Guerreiros e guerreiras, caveira! Tamo junto! Tchau!